Enquanto eu faço a apresentação, tá abrindo aqui, tu pode fazer só uma marabadazinha para as pessoas enquanto eu faço a apresentação, viu? Bom gente, eu tô literalmente nas alturas, mas não é nenhuma viagem, porque é o seguinte, eu tô aqui no sinal aqui do Mamá e eu encontrei aqui o Lucas, Lucas né? Lucas, e a gente vai falar um pouco desse trabalho que ele tá fazendo aqui ele que desde o começo da semana tá aqui, e eu acho interessante a gente valorizar também o trabalho dos artistas circenses, né? Ele que faz esse marabado, né? É uma pessoa que tem aí uma certa experiência, e eu falando aqui com ele agora, é mais de 3 metros de altura e é uma questão realmente de uma pessoa que tem uma certa... Lucas, vem aqui por gentileza, vamos conversar aqui com o blog Papo Reto quando você concluir aí essa rodada de marabado. Ele que é da capital cearense e tá itinerante, né? O Lucas tá itinerante, tá aqui há uma semana, e aí gente, pra valorização, eu vou pedir licença aqui, só pra tirar a massa um pouco o Lucas tá aí fazendo aí o seu show, o marabado, e ele sempre tá aqui no sinal, aí é importante que você valorize também o trabalho sempre que passar no sinal, e aí o Lucas depende desse trabalho, e se você puder dar uma força quando ele parar o sinal, você dá uma ajuda, um real, dois reais, cinco, o que o seu coração pedir aí nós do blog Papo Reto passamos aqui, acompanhando aqui esse trabalho do Lucas eu quero que o Lucas viesse aqui já já, pra gente conversar um pouco aí desse trabalho quanto tempo de trabalho ele tem de marabado eu tô aqui a quase 3 metros de altura aqui, ó, você pode ver aqui, ó 3 metros de altura, eu tô aqui em cima da parede da renovação pra poder alcançar um pouco do Lucas e a gente conversar vem aqui Lucas, por favor eu queria falar um pouco aqui do blog Papo Reto e Itapajé vou levantar um pouco mais aqui, naquela mesa porque fica muito alto, né, mais 3 metros de altura mais 3 Lucas, esse trabalho, você trabalhou em circo já, com a sua experiência conta um pouco da tua história pra gente ah, eu já trabalhei já desmontando, fazendo limpeza, né, essas coisas aí você trabalha em itinerante, você me disse lá no começo que é da capital cearense e aí vem, é, vindo e mostrando seu trabalho, não é isso? sim e aí, e sobre as pessoas, no sinal, lhe ajudar, é sempre bem-vindo, né até mesmo que a sua manutenção é todo esse trabalho, né é sim e aí quem puder, às vezes você para um pouco antes, pro sinal abrir e a pessoa pode lhe chamar e dá pra ir pegar o dinheiro direitinho? dá sim o dinheiro vai lá, com a mesma 3 metros de altura dá certo, né com certeza e aí eu queria que você deixasse aqui uma mensagem pra gente finalizar nosso trabalho aqui de divulgação do seu, você vai ficar até quando? e pretende ir pra outra cidade? eu vou ficar só essa semana mesmo, daqui eu vou pra outro lugar já tem uma cidade, uma previsão de alguma cidade? tá pouco, vai sobrar algo? talvez vai sobrar de novo, já fui lá, tô aqui resolvendo o negócio lá, depois eu vou pra outro lugar pronto, eu queria agradecer aqui nosso amigo Lucas, que tá aí fazendo esse trabalho bacana aqui no município de Itapajé, aqui no sinal do Mamá, conhecido Mamá e agradecer e parabenizar pelo trabalho, tá? e aí continue, que as pessoas lhe ajudem, né no que der, 1 real, 2 reais, 5 e que você continue aí segurando esse trabalho do circo que é uma coisa tão bacana e que a gente deve valorizar, não é isso? é verdade manda aqui um abraço pro nosso amigo Itapajé ô, muito obrigado aí meu pessoal de Itapajé show de bola, tá aí, a gente fechou aqui com o Lucas ele vai fechar fazendo aqui um marabalhozinho e valoriza, quando passar aqui no sinal, ó sempre valoriza o trabalho do Lucas um trabalho bacana de marabalho aí as alturas, conhecida perna de pau um abraço pra você e parabéns ao Lucas pelo trabalho bacana que ele está fazendo aí, bonito é a cultura do circo pra não morrer um abraço Lucas e pra você amigo, já já tem problema, papo reto ao meio dia com muita informação de Itapajé e região, um abraço e aí